Na manhã desta quinta, dia 25 de junho, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais recebeu o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortês, o secretário municipal de Infraestrutura, Wagner Oliveira da Rosa e representantes da empresa RGE para tratar da falta de luminárias na cidade de Santa Maria e a realização de licitação para a contratação da empresa para prestar serviço de iluminação pública à comunidade do interior do município. A outra pauta tratou de problemas de infraestrutura no shopping independência. Para debater esse tema, a comissão ouviu representantes da empresa que administra o shopping. Acompanhe a entrevista com o presidente da Comissão de Políticas Públicas, vereador Alexandre Pinzão Vargas. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa reunião? As respostas ficaram contentes? Qual foi a deliberação? Exatamente, Matheus. A população tem que entender que essa casa aqui existe as comissões. No caso, a Comissão de Políticas Públicas, que eu sou presidente, nós tivemos quatro pautas hoje. Por que quatro pautas? E por que que às vezes passa de uma hora as comissões? Porque o secretário Guilherme Cortez, na última reunião, não pôde vir. Então, o secretário Guilherme Cortez, que é o chefe da Casa Civil do prefeito Jorge Pozzobon, não pôde vir. Pediu para marcar para o dia 25, que é hoje. A gente concedeu para ele. E aí tivemos algumas pautas específicas. E essa era uma delas. O que que acontece? Na realidade, o secretário Guilherme Cortez participou de três pautas. A primeira pauta foi em relação à RGE e à empresa Certec, que é a responsável e contratada pela RGE. Quando tira o poste de madeira e coloca o poste de concreto, a luminária não fica no local. Ou seja, a nossa cidade está às escuras por causa dessa situação. Então, nós cobramos da RGE, cobramos da Prefeitura, que se continuar esse problema, nós vamos aprovar aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei, de onde não tiver luminária na rua, na casa das pessoas, a pessoa não vai pagar mais a taxa de iluminação pública. E aí, foi bem relevante, nós escutamos a Certec e ficou definido que a partir de agora, todos os postes terão que ficar com luminária. Outra questão foi a questão de por que a Prefeitura ainda não abriu um processo licitatório para o interior. Então, porque o interior, a empresa EON, que é contratada pela Prefeitura e tem esse contrato ali, ela não pode entrar no interior. Vocês imaginem, então, o interior como é que está durante três anos e meio. Então, cobramos do secretário Guilherme Cortez, cobramos do secretário da Infraestrutura, que eles façam um processo licitatório que já está em andamento, que finalize esse processo licitatório para que uma empresa possa ir também para o interior trocar as luminárias. Então, foi mais ou menos essas duas pautas em relação à iluminação pública. E houve uma assertiva por parte do Poder Executivo que esse processo licitatório está no início. Está em andamento. Está em andamento. Isso. Outra questão é a questão de reclamações que a comissão vem recebido ao longo de algum tempo, acho que desde o ano passado, sobre a infraestrutura do shopping Independência. Exatamente. Tiveram aqui o senhor Rafael, o Marçal Barbos, o Fábio Diniz e também o Rogério Farid, que era o administrador e também a questão do advogado. Exato. Como é que foi essa reunião? Eles alegaram que estão fazendo melhorias, tanto nos banheiros, aquisição de ar-condicionados. Exato. Então, na última reunião das políticas públicas, para as pessoas entenderem, todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, nós atendemos aqui os comerciantes do Shopping Independência. O popular camelódromo, aqui de Santa Maria. E eles, com várias reivindicações, dizendo que o contrato foi prorrogado, eles não sabiam se tinha prorrogado, que o comitê gestor não sabia de nada do contrato. E aí o secretário Guilherme Cortes nos trouxe documentos assinados, atas assinadas do comitê gestor, inclusive desse comitê gestor, que fazem parte três integrantes do Shopping Independência, três comerciantes lá. A gente vai analisar a situação agora. Cobramos também da infraestrutura dos banheiros, dos ar-condicionados. O proprietário lá, o administrador da empresa, ele trouxe também para essa comissão e vai colocar no papel por escrito essas questões que estão fazendo a regularização lá da parte da infraestrutura, que era o ar-condicionado e banheiros e as goteiras do telhado. Outra pauta que acabou não podendo acontecer na comissão e acabou entrando sessão, acabou ocorrendo no início da sessão, a sessão foi até interrompida, foi a comissão e os vereadores ouvindo o senhor José Epstein, que é o diretor da Corsã. O senhor ouviu uma denúncia sobre a qualidade da água, que o senhor explicasse um pouco mais. O superintendente José Epstein da Corsã, a gente teve que chamar ele por último, por carácter de urgência, porque esse final de semana, como todos vocês sabem, a água da Corsã ficou preta. Então essa casa chamou o José para que ele esclarecesse isso de forma informativa no site da Câmara de Vereadores, mandassem para os vereadores, inclusive colocamos a TV Câmara à disposição do superintendente da Corsã, José Epstein, para que ele venha e explique essa situação e não aconteça novamente da pessoa ligar a sua torneira, ligar o seu chuveiro e descer aquela água preta, que não é sujeira, aquilo ali é um produto que é utilizado para a água, para a filtragem da água, só que em muita quantidade, quando foi quebrado a adutora. Então a gente cobrou dele que seja explicitado também, a pessoa que vai fazer a limpeza da caixa d'água dela vai ter que pagar 200 reais para uma empresa, que eles explicitem que, pelo que ele nos falou, se a pessoa pagar a limpeza da caixa d'água, eles levam na Corsã ou mandam pelo site da Corsã ou pelo e-mail da Corsã e a Corsã na próxima fatura vai restituir esse valor da limpeza da caixa d'água. Então reforçando, as reuniões da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais acontecem todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas aqui no Plenário Coronel Valência e é aberto ao público. É aberto ao público, claro que nós temos limitação de pessoas, hoje teve um pouco mais de pessoas aqui que adentraram. Nós estávamos terminando a nossa comissão, estava passando horário por causa dessas pautas importantíssimas, que foram pautas, inclusive algumas pautas relacionadas a pedido do nosso presidente da Câmara aqui, o Adelar Vargas do Bolinha. E aí a gente tem uma restrição de pessoas, mas que a portaria cuida lá na frente da Câmara a restrição de pessoas, mas todos estão convidados a participar dentro do regramento da saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto